No dia 25 de outubro, a Sala Marcos Lima do CQCS em Surtec & Innovation recebeu diversos nomes relevantes para o setor de seguros. Foram abordados os temas Tec e a construção do novo mercado, a força da inteligência visual, tecnologia como caminho para o surgimento e melhora de produtos e Tec e inovação, reconstruindo o seguro. Hoje, cada vez mais, a ferramenta de marketing digital tem se mostrado presente, tem se mostrado útil, onde você consegue não só impactar os seus clientes, mas você consegue impactar quem você quer e você consegue mensurar se você está impactando quem você quer ou não e convertendo. Trago aqui para a gente uma reflexão. Pluralidade de visões. Não adianta a gente ter uma visão única sobre o processo. Temos que ter visões diferentes, visões multifacetadas sobre o processo. Olhar as características que nós temos de cada imagem. Falando de Big Data, acho que hoje todas as seguradoras já têm as suas soluções, seus data lakes para processar grandes quantidades de dados e transformar esses dados em informações relevantes. A gente vê players digitais, a gente vê novos participantes, novos canais já atuando e a gente vê o Open Insurance aí ganhando força e já tendo bastante atuação no nosso mercado. Tecnologia e inovação foram temas centrais da sala, que ficou movimentada e contou com a audiência de diversos participantes do evento. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma